Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos estar falando sobre leis mágicas e como que a gente pode burlar algumas dessas leis, tá bom? Antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, tá bom? E se inscrever no canal. E também, gente, assista as propagandas, porque isso apoia muito o canal a crescer, tá bom? Então, vamos lá falar sobre esse assunto aí um pouco polêmico, né? Bom, antes da gente falar das leis mágicas e como burlar elas, vamos citar algumas leis mágicas e espirituais que a gente conhece pra gente já ter uma ideia aí do que a gente tá falando, tá? Uma lei muito, 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 muito comum é a lei tríplice, que a galera wicca acredita. E, gente, se você é aluno do meu curso, você já tá careca de saber de lei mágica, porque, né, pra gente fazer magia, a gente tem que saber as leis, pra gente até mesmo saber burlar essas leis quando preciso, tá bom? Então, uma lei muito, muito, muito famosa é a lei tríplice, né, que a galera wicca acredita que tudo que você faz volta pra você três vezes aí mais potente, né? Outra lei também que eu anotei aqui é uma lei muito, muito, muito famosa que, às vezes, até quem não é magista acredita que é o karma, que tudo que você faz volta pra você, seja bem, seja ruim, mas volta pra você de alguma forma, tá bom? Algumas outras leis também que são muito famosas dentro do campo mágico e aí, né, da área mágica, espiritual, são também as leis herméticas, né? As leis herméticas, pra quem aí já leu os livros do Franz Bardom, um magista muito famoso, são leis também relacionadas à magia e à espiritualidade, né? Inclusive, eu tenho um módulo só disso no curso e faz diferença depois que você aprende essas leis, tá bom? Mesmo que você não tenha interesse em fazer o curso, pelo menos pesquise sobre essas leis, porque isso é muito importante, gente, é muito importante. Abre a sua mente assim, tipo, pô, e você começa a entender como a espiritualidade funciona, tá bom? E antes da gente pensar em burlar, a gente tem que saber como funciona. É como, gente, é como assaltar um banco. Você não vai assaltar um banco se você não souber como é o sistema de segurança. É simples assim. Pra você assaltar um banco, você tem que saber quem trabalha lá, que horas que abre, que horas que fecha, quem fica tomando conta de noite e assim vai. Então, a magia é a mesma coisa. Pra você burlar algumas coisas dentro da magia, você tem que saber exatamente como funciona. Bom, e aí, o que que são essas leis, né, gente? Basicamente, todas essas leis ou grande parte delas, né, são crenças. São dogmas. Dogmas e crenças. É praticamente a mesma coisa. Mas são coisas impostas ou por um grupo de pessoas, ou por uma religião, ou por uma cultura, ou por, sei lá, política. Coisas do tipo. Durante a nossa história aí, tiveram muitas, muitas leis que foram impostas por política, por religião, por tudo isso aí que eu já mencionei. Tendo em mente que leis mágicas, né, são leis mágicas e espirituais, são crenças, né, a gente conclui que crenças são coisas que você escolhe acreditar. Então, por exemplo, eu escolho ser cristã, eu escolho ser, sei lá, da Umbanda, do Candomblé, eu escolho ser da Uíca. Crenças são opcionais, gente. Inclusive, falando de cristianismo, eles são, né, aí, vamos botar quase número um, praticamente, da galera que fica criando regra e lei espiritual, né. Só pra você já ter uma noção. Você que aí foi criado numa família cristã, você já deve estar lembrando aí de várias regras, várias coisas aí que estão escritas na Bíblia, que o pessoal leva como lei e acredita e é isso e ponto, né. Mas a gente tem que lembrar que crenças são coisas opcionais. Da mesma forma que eu escolho ser bruxa, outra pessoa escolhe ser, sei lá, cristã. E, gente, a gente tem que lembrar também que, por exemplo, existem países, existem culturas, por exemplo, a galera oriental lá, né, eles escolhem crer em coisas que a gente nem conhece, que a gente nem tem noção da existência. Pelo menos eu não tenho, porque eu não sou próxima. Então, a gente já tem uma noção de que algumas coisas que, a partir do momento que você acredita, aquilo começa a valer pra você. Entendeu? E esse é o truque, gente. Esse é o truque de você burlar qualquer lei mágica. Esse é o truque de você burlar qualquer macumba, qualquer carga energética que alguém te jogue, tá bom? É você acreditar a partir... Oi, meu filho. A partir do momento que você acreditou... Pera aí que ele quer aparecer. ASMR de gato. Né, filho? Esse é o que vai falar também a opinião dele. Então, essa é a forma mais fácil que você tem de burlar muitas coisas no plano espiritual, porque a partir do momento que você acredita, aquilo já começa a agir no seu subconsciente, tá bom? E aí que entra outra questão. Por isso que existe a magia do caos. A magia do caos, ela age muito em cima disso. E por isso que eu sou caôista, sim. Porque a magia do caos, você basicamente escolhe naquilo que você acredita. E a magia do caos, ela tá muito relacionada a isso, gente. Em você ter as suas próprias crenças, em você estudar os sistemas mágicos e criar suas próprias técnicas a partir daí, tá bom? E essa é a forma da gente burlar as leis mágicas, é acreditando ou desacreditando, tá? Eu, por exemplo, eu não acredito em karma. Eu acredito que o karma é basicamente culpa. Por quê? Na nossa história, gente, muitas pessoas fizeram muitas coisas más, muitas coisas ruins e nem sempre elas pagaram por isso. Então, eu acredito que a partir do momento que você faz coisas muito, muito, muito ruins ou até mesmo ruins, não precisam ser muito ruins, Mas a partir do momento que você faz coisas ruins e você não leva culpa por aquilo, não existe karma que vá te pegar, vá fazer você pagar depois. Existem consequências, né? Claro, se você for lá e der um tapa na cara de alguém, a pessoa vai querer te dar um tapa de volta ou pior. Existem consequências. Agora, karma pra mim é uma coisa que, assim, sério. Em alguns casos, existe porque a pessoa acredita, sabe? A pessoa vai, sim, receber tudo de ruim que ela fez se ela sentir culpa. A culpa, gente, é o principal, é culpado, né? A culpa é o motivo principal dessas leis existirem. Então, a partir do momento que você começa a agir sem culpa, né? Você começa a conseguir burlar essas coisas. Então, por isso que existem muitas pessoas que trabalham fazendo feitiço pros outros, trabalham fazendo amarração, trabalham fazendo feitiço de destruição, trabalham fazendo mil e um tipos de trabalhos que as pessoas acham bizarros e até errados. E, às vezes, a pessoa nunca nem paga nada por aquilo, nunca nem fica doente, nunca nem recebe nenhuma carga energética de volta, porque a pessoa faz sem culpa, tá? Muita gente acredita que, a partir do momento que alguém pagou por aquilo, é justo, tá? Então, reflitam sobre isso, sobre essa questão de culpa, porque a culpa, ela é muito importante. Então, e também, gente, não adianta você chegar e falar assim, não, pô, vou fazer isso aqui e não vai dar nada não, porque eu acho que tá certo, né? Eu não tenho culpa nenhuma em cima disso, não vou sofrer nenhum karma, com nenhuma lei, nem nada do tipo. Porque eu acredito que é justo. Você disse isso? Mas, se lá no fundo do seu coração, se lá na sua cabecinha você tiver um resquíciozinho de culpa, já era. Se você tiver uma crencinha limitante sobre karma ou sobre alguma outra coisa do tipo, já era. Aquilo vai te pegar. A lei tríplice vai te pegar, o karma vai te pegar. Entre outras leis vão te pegar, se você acreditar minimamente nelas. Então, antes de sair dando louco aí por aí, burlando, tentando burlar as leis, fazendo e acontecendo, tenha ciência de que há consequências nas suas ações, tá? Apesar de você conseguir burlar as leis não tendo culpa, as pessoas ainda assim podem agir contra você. Então, assim, tenha consciência das suas ações, tá? Não faça coisas erradas. As suas ações, apesar delas não gerarem culpa ou coisa do tipo, e alguma lei mágica vir e te impactar, né? Como o karma e outras leis, as suas ações ainda assim vão ter consequências. Então, seja prudente, não dê uma de doido, tá? Pense direitinho nas coisas que você vai fazer. Mas a titia já deixou, né, aqui uma... Um truque, uma informação extremamente valiosa pra você poder evoluir aí nas suas práticas mágicas, ok? Então, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E é isso. Vejo você no próximo vídeo.